Me faz do céu e da terra, me faz de amor e luz Que emanam sorrindo, louvando a Jesus Que emanam sorrindo, louvando a Jesus Mestres elevando, Espíritos pro céu Mestres elevando, Espíritos pro céu Murmulhos em mantras, luzes no céu E te amas cantando, cobertas com fé E te amas cantando, cobertas com fé Mestres elevando, Espíritos pro céu Mestres elevando, Espíritos pro céu O reino central chegou Iara, mãe querida Seta branca, pai de amor Sereias de nossas vidas Seta branca, pai de amor Sereias de nossas vidas Mestres elevando, Espíritos pro céu Mestres elevando, Espíritos pro céu Mestres elevando, Espíritos pro céu Prenúncios da nova era O Mestre Jaguar confirmou Que juntos o céu e a terra, vida, luz e amor. Que juntos o céu e a terra, vida, luz e amor. Mestres, levanto, espíritos pro céu. Mestres, levanto, espíritos pro céu. Mestres, levanto, espíritos pro céu. Mestres, levanto, espíritos pro céu.